Olá, eu sou a Mara, sou a Presidente dos Saltaricos do Castelo. Olá, eu sou o Fernando e sou o carnavalesco dos Saltaricos do Castelo. Então, o tema deste ano é Eu sou o Fado, já cantei, já esforei e hoje vou sambar. Este tema surgiu para fazer uma homenagem ao Fado, que é uma coisa muito portuguesa e o que nós vamos levar na nossa avenida é a história do Fado. Desde a sua origem, não se sabe propriamente qual é, até aos dias atuais, fazendo passagem pelas aulas todas das várias épocas até hoje. O costume é sempre o carnavalesco apresentar o tema à direcção, não é? Este ano tivemos aqui uma aventura nova, o Fernando não era nada destas andanças, foi cravado assim por nós para vir. Portanto, o tema surgiu um bocadinho mais tarde, ele aceitou a nossa proposta, lançámos o tema no mesmo dia que ele aceitou a nossa proposta e fez os desenhos, elaborou todos os desenhos e as suas ideias e começámos por ir às compras dos tecidos, que é sempre das primeiras coisas, não é? E depois reunir a equipa de trabalho, que como podem ver, temos uma equipa bastante produtiva e que aceitou este desafio. Organizámos-nos de uma maneira diferente este ano, explicámos, fizemos a explicação de todos os fatos e foi pôr-nos à obra até hoje. Nós já estamos num bom caminho para acabar tudo dentro do carnaval. Nós conseguimos este ano juntar e ir muito mais à escola, ou seja, sempre que há ensaios de bateria, as meninas estão presentes, as passistas estão presentes, ou seja, a comunidade vem sempre à sexta-feira para, não só para interagir com a bateria, mas para estarmos todos juntos. Portanto, isso é um hábito que vimos tendo ao longo do processo de preparação do carnaval. Este ano temos mais ou menos entre 65 elementos a sair na escola, divididos por 11 aulas. O elemento mais novo tem 12 anos e o mais velho tem quase 80. Primeiramente, deixar o convite para virem ao nosso carnaval de Zimbra, que é o melhor de Portugal, temos que ser sinceros. E também, verem os saltaricos do castelo, que este ano levamos um tema bem português, vamos sambar a cantar o fardo. E também, verem os saltaricos do castelo.